Sejam bem vindos a mais uma parte da campeã dos alunos aqui no canal do Zang Então na última parte a gente destruiu 3 exércitos de urnos que estavam aqui perto Agora só temos esse exército aqui em cima, o do Atila eu não faço ideia onde ele está agora Mas agora a gente tem tempo para recuperar nosso exército Espero que essa rebelião pegue Burdigala para a gente se livrar dela E quantas facções faltam a gente destruir aqui no objetivo? 9 facções e falta pegar para a gente no Arbonenses inteira Que só falta aquela cidade ali de cima E essa armate asiática que eu com certeza vou sair correndo lá com um barco provavelmente Tem que manter 120 unidades, ainda não fiz isso Construí uma cidade larga, um Warlord, uma Smith, um Military Port 16 tecnologias militares, faltam 2 Acho que eu estou pesquisando agora uma de economia né Não tem problema não Qual que é o bônus dessa de economia que eu não vi Mais 50% de renda de subsistência, é bem interessante ter isso aqui Só tem que pesquisar todas para dar certo Então vamos passar o turno que não dá para fazer nada Com esse exército que está subindo ali eu vou colonizar a cidade que falta ali agora Vou reforçar ela Vou deixar uns exércitos perto para proteger enquanto o outro se recupera né Porque senão fica complicado Vocês podem reparar ali com o FPS que ficava ali em cima no canto esquerdo não mudou né Antes eu usava o negócio de FPS da própria Steam Agora eu estou usando da GeForce Experience da Nvidia mesmo Acho que fica maior ali né Então mais fácil de ver O outro fica bem pequenininho e fica até feio porque não é transparente Então os caçadores selvagens, alguém morreu aqui E pelo menos foi o líder da minha facção já Aí fica complicado Ahn Pega esse Esse cara tem a laudade baixa Mas ele tem uns atributos Então pega ele Então meu herdeiro Ah, ele é governador Ele tem uma influência boa até Nossa, o outro morreu do nada Tenta chamar uma esposa para esse cara aqui Será que tem alguém que... Ju, te susteia alguém para casar com minha esposa Vamos viajar Ahn Ofereço essa minha filha aqui Ahn Aceitado Se a gente mantém a lença com ele, sensacional Agora que ele saiu de Burdigala aqui, vamos pegar a cidade pra gente né Uma chance dessa não deve ser ignorada Vamos ocupar Repara Repara isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Já tem até algumas construções úteis Você sai de marcha Pra cá Coloca a ponta aqui E aqui Você vai descer aqui pra cego briga pra trocar seus arqueiros Vamos ver O smith aqui Vamos construir agora Vamos ver Tem que parar com a sestai Não é sestai né É sestiai É quase sestai Já pode treinar a cavalaria pra ganhar mais velocidade aí Vamos ver Se ele é um nível aqui Se ele é um nível aqui Coloca Aqui e aqui A parte boa A parte boa é que mesmo que eu sou general morra O nível do exército permanece Enquanto ele não for derrotado em combate né Por completo ele continua subindo de nível E a minha ira não tá das melhores Essa frota aqui Pode ficar aqui agora Protegendo essa cidade Não tem nenhuma ameaça E vai vindo daí Por enquanto Os alamandes aqui Estão bem tranquilos Vou até ver se eu consigo O Paco do Dinagre são com eles Não E com os Lugans Também não Esse exército de me atacar Vai ser bem chato Tá Com o que que a gente tá em guerra Que seja um perigo Dacia Garamantias Vocês estão Até que longe da gente Pra me preocupar Vou até pedir paz com vocês Se eu conseguir Tá Porque eu não vou atacar vocês agora A Dacia aqui Também Se eu conseguir Tá Só os Hunos Os Hunos não vão me atrapalhar Nesse caminho que eu vou fazer agora Deixa eu testar uma coisa aqui Se eu sair Tá Fica 3 Quero vir até Província Provavelmente não dá pra vir por mar aqui né É uma região fechada É realmente Não dá Ali Ali é uma parte do mar que é fechada Eu ia ali explorar como é que tá A cidade né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui explorar Até onde eu consigo do mar Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada como é que tá A costa aqui E tal Demora isso aqui Tem alguém querendo negociação Que eu ainda não esteja Denis Me paga um pouco aí Porque negociar comigo é sucesso Ainda tá em high? Então aumenta mais Não, 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 não 1500 pelo menos Quem mais? Separatistas do Império Bizantino Aqui Não querem E o resto me odeia Aqui Acho que a gente está construindo uma fazenda né Para ter alimento para todo mundo Então vamos construir Aqui O meu espião pode subir para cá Ou o Atila aqui Prejudica aí as provisões do Atila Para ele não conseguir recuperar o exército dele Conseguiu Subiu de nível ou não? Não sei O jogo demora para falar Se o espião sobe de nível ou não O espião sobe de nível ou não Tá, vamos só passar o turno de novo aqui então Pô, queria tanto lutar em Se dentro de uma cidade Contra os Unos Mas Infelizmente Não pode né Virou crime Eita A Atila foi derrotada hein Olha os Denis ali Batendo nele Caraca Pacto de não agressão com o Império Bizantino Pacto de não agressão com o Império Bizantino Pacto de não agressão com o Império Bizantino Então né Acho que por enquanto eu vou aceitar Vai que eu consegui fazer um acordo comercial com eles E começar a ganhar uma grana aí Vamos ver os atributos da sua esposa Vamos ver os atributos da sua esposa Vamos ver os atributos da sua esposa Nossa Nossa Muito bom velho Por favor Casa agora Tá, eu imagino que eu não tenho dinheiro para colonizar ali ainda Então é só esperar Você pode ficar aqui Talvez eu nem use essa frota Mas fique aí Aqui está a facção da África Que a gente destruiu há um tempo atrás né Alexandria Uma cidade que dá muito dinheiro Inclusive é um ponto importante para a religião cristã Para ver esse símbolo aqui Não é nem eu que estou falando Esse símbolo aqui ó De visão Pentecostal Acho que é Pentecostal Alguma coisa assim Então se você pegar lá E você tiver religião Alguma religião cristã Na sua facção Você tem construções especiais Esqueci de treinar o General Aqui Você vem pra cá Tá Vocês Tchau Um recrute aí 3 desse arqueiro Que é muito mais estiloso né Você pode tentar continuar espalhando a religião Então meu espião agora Você vai ficar atrapalhando o Átila Cadê ele? Faz ele andar devagar aí Porque tem gente caçando ele Ah, você não alcança Cadê o órgão? Ah, ele foi derrotado uma vez Nem precisei fazer nada Com essa galera aqui Vocês não tem alinhado nenhum Estão com duas cidades Então acho que vocês não vão estar com duas cidades por muito tempo Deixa eu só ter visão aqui do que está acontecendo Eu tenho um cachorro aí Vocês não tem quase nada de exército Ótimo Vou pegar pra mim Vou pegar pra mim esses cidades aí Vou me expandir né Tá tudo devastado Total Warat Basicamente O seu objetivo principal tem que ser sobreviver Se eu sei sobreviver o resto fica fácil depois Ahn... Só passar o turno Agora que eu estou trocando meus arqueiros A nossa renda está descendo bastante Mas a cada cidade nova que a gente conseguir pegar aí Mais dinheiro vai entrar pra gente A menos que tenha uma facção caçando a gente assim Saqueando a gente igual os alamanos estão fazendo Aproveitar que eu voltei aquele exército ali E eu vou atacar os alamanos Aproveitar que eu voltei aquele exército ali e vou atacar os alamanos Então... Alguém morreu de causas naturais aqui com 58 anos Que triste Cadê o meu herdeiro? O meu herdeiro não tem nem idade ainda pra... Pra fazer alguma coisa Aí realmente complicado Você fica aqui Você não pode fazer nada Você vem pra Warlord Você vem pra cá Aqui Tá bom Tem mais alguém que eu posso oferecer uma filha em casamento? Dênis Que tal a gente ser amigo? Eu te ofereço... Opa Desculpa Liguei coisa errada Aqui Arranja o casamento Eu ofereço... Nossa Ela é muito boa A casaria com o rei dele Cadê essa minha filha? O cara Não fiquei errado Cadê? 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 Uma filha inexistente Aparentemente Uma das sacerdotisas Então Deixa eu confirmarencias mesmo Dênis Da estáốt Nome dela é Alda Alda Tem uma sacerdotisa chamada Alda Não Você subiu de nível Coloca aqui e aqui O Átila veio para cá, então vai lá atrás dele, ele tá vindo para onde tem mais exército aqui né besta? Vocês não tem um exército grande assim para me preocupar, mas é possível que vocês seja um problema se eu não tomar cuidado. Qual que é a guarnição da Genoa? Tá meio grande. Então eu não vou pegar agora não, vou só vir aqui e quanto que eu consigo saquear? Não muito, então também não compensa. Volto para a cidade, vamos esperar o dinheiro para colonizar o lugar lá em cima. Você já está com 20 unidades do seu exército, pode vir para cá. Vamos ali dar uma lição nos Alamanos. E a minha frota pode voltar também. A gente já vai aproveitar e eliminar esses Lugians que estão aqui. Eu não sei quanto que eu vou gastar para colonizar, deixa eu ver aqui. 4.400, acho que no próximo turno eu já consigo. E agora ela vai conseguir recuperar o exército dele porque ele conseguiu fugir, infelizmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. os afro-ins do nosso líder, os favores políticos e o resto normal pode voltar para cá ser do teaser você pode colonizar aqui agora, vou ficar sem dinheiro por um tempo mas resolve a situação alamandos, vocês merecem ser punidos com aquilo que vocês estão saqueando minhas terras devia ter pensado melhor antes de fazer isso vocês só tem infantaria, alguns caras de estilingue, a gente tem cavalaria para conseguir atacar isso, então vamos salvar aqui e vamos expulsar esses saqueadores nas nossas terras ai florestas, porque melhor que sempre só o lado de quem eu vou atacar que tem árvore, o meu ali você pode ver que não tem quase nenhuma eu estou gravando esse dia, esse vídeo no dia lançou a DLC lá, dia 31 né, então só vou anunciar aqui mais uma vez que já vou ter colocado no comentário de algum vídeo que a votação lá já encerrou então o trog venceu a Trog venceu no lado da facção de Norsk, venceu o Ulfric de Lavada e o Archeon venceu bem pertinho do Príncipe Sigvold, então quase que o Sigvold também ganha, mas vai ser Trog e Archeon então. Chuva não, tempo limpo, isso ai, vamos atacar vindo daqui, lanceiros fiquem aqui, pikemen aqui, fantaria fica um pouco aqui, um pouco aqui, arqueiros fiquem aqui, flechas pesadas, catapulta um pouco mais atrás, nossa cavalaria pode ficar todos do mesmo lado, cachorrada aqui, general bem atrás, deixa eu dar uma olhada nos nossos arqueiros novos aqui né, porque eu nem olhei, eles tem um escudinho nas costas, bem estilosos, devem ser bem fortes, vamos indo pra cima aqui, de preferência não corram, porque senão vocês vão chegar cansados lá, afinal se eu estou subindo um morro, vou acelerar um pouquinho pra vocês chegar lá rápido, enquanto eu vou com a minha cavalaria ver onde eles estão, catapulta já pode usar pedra de fogo, tá eles estão no meio da árvore, e eles também estão indo pra cima aparentemente, vai vir pra cá vocês, agora vai correndo, porque eu quero fazer a formação antes que eles façam qualquer coisa, entra na árvore aqui, catapulta, ou cavalaria, eu realmente me pergunto se quando os vídeos forem monetizados, se o youtube vai tirar monetização porque eu falo catapulta, sendo que é o nome do negócio, sei lá né, ok, vamos dar aquela desacelerada aqui, já estamos chegando onde a gente quer, pedras do general deles, todos vocês, faz a formação de lanças, cavalaria se prepara aqui, se prepara a lanças que eles estão vindo, se matar, mas estão vindo, péssima ideia, usar essa investida contra o pikemen, aqui também investiram na nossa galera de lanças, péssima ideia, estão saindo na alcance general deles, mete graça lá, já estou mandando nosso cavalaria lá pegar a catapulta deles, porque ela está atirando a gente, porém faltaria deles bater na nossa, os arquivos deles vão ficar vulneráveis a ataques, mas por enquanto você já pode mudar aqui os cachorros para pegar essa galera aqui né, na verdade não, volta ai com a catapulta deles, pegamos aqui a catapulta deles, essa aqui não enche mais no saco, a atira dos arquivos deles ai, acachorrada, agora sim vai ali pegar aqueles arquivos ali, vocês preparem aqui para flanquear, e lá vem eles, também estão dando vestido nas nossas lanças aqui, não é a melhor estratégia da ser feita, mas... acontece né, Vamos lá agora, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, vocês funkei aqui, vocês também, vocês funkei essa galera aqui Aqui nós lanceros tampando um pouco Lança nas costas sempre uma dor para todo mundo Imaginei que uma dona cavaleira ia ficar presa pelo general deles, mas acontece Vamos dar uma olhada como é que está o caos aqui da batalha. Eu vou começar a correr porque eles foram bloqueados pesados para a nossa fantasia. Vocês perseguem aqui, vocês perseguem aqui. Valaria não fica brincando com o general deles, vocês vão perder. Meus arqueiros, entretanto, podem ir lá brincar, à vontade. Vamos lá perseguir, galera. Não quero dar de que vocês perseguirem já está ótimo. Aqui tem 6 restantes, aqui tem 20. Pode continuar perseguindo esse aí. É o general deles pelo que gostou de brincar com vocês. Bom, tira nessa fantasia aqui, já que vocês estão do lado dela. Quanto menos fugir, mais chance do exército sumir. Aqui acho que já deu, tem 2. Aqui tem 2 também, então volta para cá. Passou uma águia no meio da terra ali. Que momento cinematográfico. Vestida no meio das árvores, aquela galera de shilling ali. Tá achando que eu estou aqui de brincadeira. Os cavalos já estão cansados porque eles estão bem lentos. A minha cavaleira estava aqui em cima. General, você precisa perseguir essa galera aqui? Não. Então fica de boa. Agora ali só volta 2. Tem 6 ainda, vem para cá aqui. Não sei como é que o general deles ainda quer lutar, mas... Parabéns para eles. Quero que eles pararem de atirar porque eu não preciso mais de vocês. A menos que o general deles apareça ali naquela árvore, aí vocês atiram nele. Mas quanto isso, vamos focar aqui na perseguição das unidades que estão aqui no meio da batalha. Galera morta, hein? Galera morta, hein? Quanto a puta pode parar de atirar. Só tem 2 restantes. Só o general deles falta aparecer. A plantaria pode ficar descansando aqui. Acelerar até o general deles dar sinal de vida. Esse aqui está no meio dessas árvores ali. Não sei aonde. Aqui. Marqueiros podem atirar no general deles. Marqueiros. Investidas. Para de atirar. Acelera. Só persegue ele. E esse exército já era. Junto com a facção dos Alamanos. Marqueiros. Beleza. Matário decisivo. Sobraram 24 do exército dele. Duvido que tenha sobrado suficiente para o exército continuar. Os cachorros mataram 294. Que ignorância. Já era. Vamos pegar os guerreiros. Vamos pegar os guerreiros. Fica aqui em Malaka. Descansa aí que você já cumpriu esse papel. Acho que destruir o último exército da facção também conta aqui para o nosso objetivo. Acho. Não sei. Na verdade eu nem cheguei a ler. Pegando o último assentamento ou subjugando ele? Ah, então acho que destruir o último exército não conta. Se bem que eu não sei nem se eles foram destruídos. Não foram. Então sei lá. Você vai ter que colonizar ali em cima. O problema é que eu não sei se está seguro. Esse meu espião aqui. Vem para cá. Me dá uma visão aí do que está acontecendo. Vi ainda. Você precisa de 2400 para a gente... Conseguir construir essa cidade. Olha, o Império Bizantino quer fazer acordo comigo. Aí sim. Me dá mais dinheiro que eu preciso para construir essa cidade. Aceitaram. Quantos povoados eles têm? Eu nem olhei. Cinco povoados. Nossa, eu estou maior que o Império Bizantino. Ainda não tenho dinheiro para construir aqui. Infelizmente. 2400. Só no próximo turno. Almanos destruídos. Pelo menos eu não tive que entrar em guerra com o povo Celta aqui. Já que a rebelião tomou a cidade que eu queria antes de eu precisar declarar a guerra. Então, olha vamos dar uma distância. Você quer ate algo? Vou testar agora para me. A gente está chef para sabery agora KOUR morgeno. e separatistas invadirem minhas terras, quem pensa que são? Você continua vindo pra cá, temos um exército ali pra gente cuidar Você por enquanto fica aí, porque eu não sei se a gente vai ter que atacar eles em terra, então qualquer coisa já está preparado Esse exército aqui está na hora de você voltar pra lá e recuperar e mudar seus arqueiros na real Estou bem tentado a destruir os exércitos aqui já pra pegar as aves deles depois, já que eles saíram das aves deles Mas eu vou esperar pra ver o que eles vão fazer Vou construir aqui a cidade de Viena Vou esperar dentro de Viena mesmo, porque caso a gente seja atacado a gente protege a cidade ali O meu espião aqui pode vir pra cá Eu acho que eles correram porque tinha o exército dos urnos aqui perto Pode ser É, o exército dos urnos ali chegando Que inclusive conseguem... acho que não conseguem me alcançar Deixa eu ver se não tem nenhum exército aqui mais perto Então aparentemente não Porque se eu tiver que lutar em ruínas vai ser meio complicado Tá aqui, constrói esse aqui que dá guarnição Pode botar o slot aqui em Tarraco Essas ordens públicas só em Actânia que está descendo porque eu tirei o exército dali né Mas daqui a pouco a gente estabiliza ela Não, eu não vou oferecer pra vocês não Eu sou amigo dos nórdicos Celtas não quero nada, além de comércio As burgundians aí também estão em modo de ordem Então a gente pode destruir eles se preciso As burgundians aí também estão em modo de ordem Só em inverno, testa o exército dos urnos pra mim Só em inverno, testa o exército dos urnos pra mim Os urnos foram embora e eles voltaram pra cidade deles A tecnologia agora... Eu precisaria de 10 mil pra isso aqui 10 mil realmente é um dinheiro que vai ser difícil de juntar Então por enquanto pega... Esse daqui Ou aqui Esse aqui reduz o tempo de recarga em 10% dos meus arqueiros, o que é bom Aumento em armadoria em 3% O ataque corpo a corpo em 3% Esse aqui reduz a manutenção em 5% para todas as unidades, quero A força precisa de 4.200 para melhorar ela Então vou ter que juntar mais um turno de dinheiro aí Só que eu acho que dá pra eu gastar aqui Recrutando os arqueiros né Quanto que é cada um? Eu ainda vou ter o dinheiro Eu ainda vou ter o dinheiro Tá Vou ter exatamente o dinheiro que eu preciso né Um... Ai.. Hum... Sacerdotisa... Acho que seria bom você ficar nessa cidade aqui por enquanto Mais dois turnos, a cidade de Viena estará pronta para ser defendida decentemente. Olha o mapa ali embaixo, só tem agente vivo, praticamente. Não tem mais ninguém para bater-se de frente com os Hunos. Os Denys quase mataram o Átila, mas felizmente não mataram. O problema é que quando você derrota ele, que vocês viram ali quando os Denys bateram nele, que o Átila ficou machucado e ele voltou totalmente para a direita, perto da Rússia, para recuperar o exército dele. Ele não recupera perto. E é lá que todos os exércitos dos Hunos nascem. Então, enquanto ele recupera, vai vir seis exércitos de novo. Os Hunos voltaram, eles também voltaram. Você alcança a minha cidade ali? Não. Então eu vou esperar ela terminar de ser construída, não vou sair de lá. Você fica aqui em Aquacestai por enquanto. Aquele exército ali está muito absurdo de infantaria. É bem difícil os Hunos conseguirem fazer qualquer coisa contra ele. dentro da cidade, obviamente. Se eu for em capa aberta, eu vou ser destroçado. Vamos melhorar a Forge aqui. Vamos melhorar o armador de todo o nosso exército. É a Steel Forge que eu preciso construir para o objetivo? Ou é... Smith Guild. Smith Guild... É o último nível. Preciso de seis mil para construir. Ainda vai demorar um pouco ainda. Você pode pôr um ponto aqui. E aqui. Aqui já é a nossa frota. Até alcanço os Lugins já, mas não vou atacar ele ainda. Eu estou muito tentado a atacar essa galera. Se eu atacar eles, vou ficar machucado para defender dos Hunos, né? Mas os Hunos também podem acabar devastando as duas cidades deles ali. Vamos passar o turno para o que acontece, vai. Não vou me precipitar. Que eu posso acabar machucando meu exército e não ter força para me defender dos Hunos. Embora eu precise destruir facções para cumprir o objetivo. Eles são realmente um pouco indecisos no que eles querem, né? Eles são realmente um povo bem indecisos no que eles querem, né? E aí Missão. Estabeleço uma rota de comércio com os separatistas do Império Bizantino. O Império Romano do Oeste. Se eles quiserem, vamos ver. Cadê os separatistas? Na verdade é esse aqui, né? Por que eu estabeleceria uma rota com eles se eu quero destruir eles? O Gênoel está com doença ali. O exército deles já está bem machucado por causa da doença, imagina. Vem um pouco para cá você, você vem um pouco para cá. Eles vieram bem para longe. Eu estou pensando em me jogar ali para pegar a cidade de Segúzio. Então eu vou fazer isso agora. Então eu vou fazer isso agora. Isso aqui é a guarnição? Como pode estar tão grande essa guarnição? Eu vou cercar a cidade. Olha o tamanho dessa guarnição. Caraca! Eu vou atacar também. Vou trazer outro exército aqui para me ajudar. Vai ficar meio a meio agora. Vamos ter bastante Romano para matar aí. E depois tem que lidar com os Unos ainda que estão vindo. Bora lá. Tempo limpo, sensacional. Esse lugar aqui parece bom para você atacar. Mas tem a barricada aqui então não é tão bom. Agora eu posso tentar destruir a barricada. Posso atacar daqui e daqui. Mas eu vou ficar vulnerável ao ataque deles. Quer saber? Eu vou fazer se meus reforços vão lá ser do outro lado. Daqui. Eu posso tentar cercar com meu reforço depois. Só que se eles estão vindo daqui. Então eu posso estar por aqui e por aqui com eles. Então eu vou atacar aqui e aqui. E assim eu pego a barricada deles por trás. Na verdade... A gente não sabe se a barricada vai ser aqui né. Mas eu vou atacar por aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Todos vocês. Flecha pesada. Cavalaria Arqueira vem aqui. Arqueiros aqui. Não sei se vocês vão entrar na batalha. Mas seguem aqui. 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 Primeiramente. Todos vocês. Façam formação de lança aí. Eu quero 3 de vocês desse lado aqui. Três aqui. Meus arqueiros montados podem vir aqui, vou pegar flecha de fogo em vocês, aí vão destruir aquela torre ali Duas fantarias aqui, vão andando, vocês aqui também, a gente tem que ocupar as torres Então todos vocês vêm para cá, nosso general fica aqui atrás Só 10% e duas saraivadas não vale a pena, a gente conquista... Como? Como? Nossa! Caraca! Eu não imaginei que os reforços deles iam vir de fora da cidade Caraca! Caraca! Sai daí galera, moto caramuça Ela fica escondida um tempo aí porque, pelo amor de Deus, depois dessa surpresa aí, eu realmente não estou esperando um ataque dali Vocês vão dar um tempo aqui nessa torre, enquanto a gente destrói ela Arqueiros podem ficar aqui O inimigo já encontrou nossos units de Cuxthiel Tira essa galera aqui, vocês vêm ajudar a pegar esses arqueiros aqui E aí Criar meu braço! 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 A unidade está correndo do inimigo! Nós descobrimos os inimigos escondidos! Nossas troupes estão sendo embutadas! Os 6 ir para cá, atacar essa galera ali... Matou já era! Os infanterias deles vão tomar muito dano da gente, enquanto a gente fica brincando aqui... Está franqueei aqui vocês, franqueei aqui, vocês franqueei porque eles viraram para os nossos pikemen... A gente está tendo briga em muitos lugares, o nosso general já deu no pé... Mas ele está vivo ainda! Vamos começar indo para cima aqui... Vocês podem atirar naquela catapulta deles ali... O seu general já foi morto! Os meninos estão mortos e correndo para suas vidas! Não, não. Fiquem aqui e façam uma formação, vocês aqui, 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 todos os arqueiros aqui atrás, o general pode ficar escondido aqui, pode mudar para a flecha pesada aqui, acho que uma dessas unidades que estava aqui era o general deles, então. Vamos vir aqui nessa galera rapidinho, vocês aqui, achei que tinha fantaria de espada que não tem, mas tinha que mudar as laterais, tem alguém causando muito terror na gente ali, Vou copiar lá essa galera assistindo aqui ali, para ficar livre. Vocês todos aqui, fantarias, um para cima ali. Ah, uma galera correndo aqui, o que está acontecendo? Então vocês vão ajudar aqui. Esses chilenos deles já correram, pode voltar a atirar aqui. Nosos meninos estão prontando. Tem, Tem, Tem. Beirman, de Distrito, de Distrito, de Distrito! Beirman, os inimigos estão rodando seus unidos! Infantaria desistiu de entrar aqui porque todo mundo correu, mas tá chegando mais aqui das que venceu ali atrás Faço formação de lança para vocês terem pelo menos uma vantagem aí, não precisa manter uma formação demais Atira ali, esses caras que estão vindo ali atrás, Lidio Tem uma galera para cuidar aqui Vou tentar tirar no último grupo ali que acho que vocês não vão causar fogo amigo Esse aqui aparentemente é outro general É, nos machucamos bastante essa batalha, mas baixas necessárias Vamos desvirar as coisas aqui indo para nossas flechas Eita, a gente tem bastante lança ali agora Vocês aqui, para de ir para cima, vocês já estão muito machucados Só quero dois Spikemen aqui parados A gente pôr essa galera aí, é um general aqui também ou não? A gente pôr essa galera aí, é um general aqui também ou não? A gente pôr uma cavalaria, aproveita se você está fazendo nada Vim dar uma vez que taxa esses caras aqui Aquele lado ali a gente apanhou bastante Vixe, não tem gente para caramba ali. A unidade está correndo do inimigo! Eu vou deixar essas duas fataleiras aqui para tirar a lança dessa galera que está descendo aqui. O resto eu vou ajudar lá do outro lado. A gente está perdendo bastante, mas acontece. A nataria romana não é brincadeira não, é mais indefesa. A gente está jogando com seus filhos! A gente pode lançar aí se vocês tem vantagem. A gente está jogando uma alquimada! A gente está jogando! Os arqueiros têm muita vantagem! mas pelo menos a gente impede eles de ir atirando vocês irem pra cá, galera estilingue pelo menos fica aqui vocês aqui vou subir por ali e flanquear essa galera por trás agora também faltaria se tudo der certo segura aqui eu vou voltar uma 6 e 2 aí pra ajudar usar as skills que vocês tem aí o general pode ficar um pouco perto aqui tentar dar aquela moral eu voltei a cavalaria todos em cima do general deles que falta agora vocês irem pra cá eu quero investir aqui agora pra combinar nosso ataque mesmo sendo uma cavalaria de investida vai dar dano vocês vão aqui vocês vão ali e flanquear aqueles caras ali e aí eles com a sem saída e aí a gente aproveita isso me faltaria durar até eles chegarem e aí 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 tem gente umas pedra deles e aí e aí e aí e aí e aí correram aqui, correram, correu, falta só essa galera aqui correu também, vitória, vitória fírica porque a gente perdeu gente pra caramba, perdemos 3.000, perdemos 2.900 mas que guarnição grande hein, caramba, o Império Romano se superou, não é nem o Império Romano na régua tá, não perdi nenhuma unidade completa ali aparentemente, posso liberar o Império Romano, obviamente não vou fazer isso aí saí das minhas terras eu não alcanço, imagino que esse cara aqui vai querer atacar a gente agora, ou não em todo caso você vai entrar com as Stikes, vai ajudar ali depois e os Unos tem 4 exércitos aqui perto, então eles tem todo o direito de querer atacar a gente agora porque eu com certeza não vou conseguir recuperar a guarnição aqui a tempo nem meu exército, então por esse motivo vou voltar esse exército aqui também e eu vou destruir os Lugans agora, atenção aliás, joguei Lugans, só pra saber, não então Lugans, sinto muito aí hein, mas tá nos meus mares né, não é qualquer um pode ficar aqui essa eu não vou lutar beleza, vem pra cá, repere seu exército aí e agora enquanto a gente resolve essa situação e já deu tempo, então eu vou encerrar essa parte por aqui então se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e na próxima parte a gente vai tentar aqui não morrer né, depois de pegar essa cidade no meio de 4 exércitos de Unos mas tomara que dê certo, então vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans e tchau tchau tchau